Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Rivals no canal E vamos lá cara, agora com o 911 Turbo Vai dar um upgrade bem bacana em performance Aqui pra gente, ele anda pra caramba mesmo Então vamos jogar aqui O que a gente joga? Tentar aqui, a gente já tá com o carro melhorzinho Agora a gente já pode tentar, vamos ver esse aqui É fácil velho, eu queria um evento agora médio já Só tem evento fácil velho Vamos ver esse aqui Normal, aí sim, perseguição intensa no normal Já me alegra um pouquinho mais Pra gente ganhar um pouquinho mais de SP também E o pá mais rápido né galera, sempre é bom o pá mais rápido A gente tem que conseguir 17.500 Aqui né Vambora, só nessa corrida vai ter 3 corredores Vamos lá, vamos começar a corrida aqui Ó, já ganhei 12.000 de SP Quando ganhar a corrida, aí sim Aqui já vai ser um agalhado já E já começa o trem, já pega um pouco mais de fogo também É 4 corredores agora Ó, mas o 911 Turbo é igual eu falei pra vocês É muito rápido galera Olha isso, olha o tanto que anda esse carro Eu vou motivar aqui o campo eletrostático Vai dar um totó aqui nesse cara Corvette aqui também tomou Galhardo vai tomar agora Anda muito o 911 Turbo Toma Corvette, seu filho da puta E mirando PM Errou o PM? Errou Ele está com má intenção Ele está com má intenção Eu adoro a dublagem desse jogo Toma Corvette Ih, bati Caralho Vai, vai, vai Coloca rápido de novo Vamos embora A aceleração dele é muito top Galera Você é louco É outro nível de carro Mano O jogo colocou certinho Toma Galhardo Filha da puta Corvette aqui já era Que isso? Eu caí lá embaixo Não podia cair aí Ah, e a vida dele também Demora pra caramba Pra acabar, hein Tem que recar... Ó O R8 aqui está com vida pra caramba Hein, R8 Está com muita vida, filhão Não pode não Vamos destruir o Corvette aqui De uma vez Beleza, já foi Agora vamos esperar os caras, né Beleza, vamos embora Galhardo ali também Está por um triz, né Ih, está mirando PM em mim Vai errar Vai errar Você acha que eu vou deixar Se mirar PM em mim Mantendo a pressão No suspeito Ainda é 4-3 Vamos, vamos, vamos Vai, filhão Vambora Tomou o R8 O R8 já foi pro saco Falta só A galharda aqui agora A gente consegue ouro E já era Beleza Bem fácil, galera E ganha 12 mil de SP, né Bem melhor Bem melhor Já conseguimos tudo Falta só os TP Nos carinha, né Eu vou Eu vou iniciar uma PC Outra coisa aqui Só que eu tinha que Resposta rápida Só que eu tinha que Aí, vamos passar no posto ali Só pra gente restabelecer Nossa vida e nossa munição A gente está Pobre de munição Ah, velho Mas vai demorar a chegar Olha o Drift Olha o Drift Aí, ó Vou pegar esse cara, galera Vê sem ter nada Não tem problema, não Vamos lá Vamos destruir você, filhão SLS AMG Black Series A top da balada A M6 aqui Não está aguentando, né Vamos lá Tem muito Tem pouco posto Pelo que eu estou vendo aqui, galera Olha, bateu Batidinha feia, hein SLS Mais um Totó É, já era Deixa eu destruir Deixa, deixa eu Aê Beleza Beleza, velho Só que eu já vou entrar lá Só pra recarregar minhas coisas, né Vou entrar lá no posto de comando Só pra recarregar minhas coisas Porque eu estou sem nada Praticamente aqui Ou eu vou ali pra cima Pra... Deixa eu ver o próximo posto de gasolina Que eu acho que está Está aqui, né Vou definir como rota Vou entrar no posto de comando Só quando a gente tiver Tudo feito, né, mano 154 mil de SP Bem bacana Cadê o porado? Deixa eu desativar essa sirene, velho Pelo amor de Deus Beleza, já foi Veículo consertado Falta só mais um eventozinho ali Pra gente conseguir Acertar dois Com tecnologia de perseguição Ou achava Ah, velho O evento fica ali em cima, cara Vamos tentar achar um corredor Andando na moral aqui, galera Cadê o corredor, velho? Agora que eu preciso Não vem, né? Tem na direita aqui? Será? Você quer um corredor? Ou é polícia? A gente vai ver agora A gente vai ver agora Soltar um monitor aqui Porque não está dando pra chegar não Acho que é polícia É polícia Ah, mas tem um corredor ali na frente Tá, beleza Mas já está aumentando a dificuldade dos eventos De conseguir as coisas, né, galera? A gente pode ver que já aumentou um pouquinho Toma, R8 O problema é que isso aí na corrida ajuda o cara, né? Porque ele ganha Ele ganha velocidade Toma, R8 Toma Vocês estão comendo um ao outro aí, velho Você é louco? Os caras estão... R8 estava... Toma, o R8 já foi Eu consegui todos os eventos já Vamos só prender esse Ford GT aqui na marra, né? Nossa, bate feio agora Mas o cara deu a mesma batida que eu Não aconteceu nada com ele, né? Comigo, só porque sou eu Já era Não vou nem tentar pegar ele mais, velho Foda-se Já estamos aqui no post de comando Já vamos passar de level Agora a gente vai liberar um Viper GTS Que é top da balada, né? O problema é que toda vez que a gente troca de cara A gente tem que colocar tecnologia de perseguição nele Gasta uma graninha, né, mano? Se a gente for colocar duas Já vai 40 mil Vamos lá 61 mil de SP que a gente conseguiu nessa aqui Liberando aí o Viper SRT Esse carro é animal, cara Esse aí de velocidade máxima deve ser bem maior Só que ainda assim De aceleração O 911 Turbo deve ter mais aceleração Que ele ainda, galera Por incrível que pareça Vamos lá Ó, agora já aumentou muita coisa Que vocês podem ver, né? Ganhei 25 mil Em uma única exceção Ouro no evento 5 encontrões com nitro Xerifina 3 vezes Vamos ver o infiltrado 25 mil Em uma única exceção Ouro em evento normal O problema é que tem drift, velho Drift é, ó 2 mil e pouco de drift É foda esse tempão aí fazendo drift Vamos ver o oficial agora Ó, 25 mil de uma exceção Ouro nesse evento 6 encontrões em corredores E acerte 3 corredores com TP Eu acho que vou pegar essa aqui Que a gente vai ganhar um agalhado Se a gente passar, né? Deixa eu só dar uma conferida No Viper aqui, ó Tá vendo? A aceleração do 911 Turbo Igual eu falei É maior que a do Viper Mas em compensação O Viper tem muito mais final Né? Mas eu acho que não vale a pena não O 911 Turbo é muito top Ainda, né? Então vamos aqui Já tá um eventozinho aqui no jeito Pra gente Normal Persecção intensa Vamos lá Conseguir ouro nesse bagulho aí Próximo carro Acho que a gente vai liberar Um agalhado, né? Galhado do gameplays novamente, né? Provavelmente eu uso agalhado Dependendo dos stats dela, né? Mas novamente 911 Turbo De aceleração Ainda é mais forte que ela Na minha opinião Então vamos ver aqui Ganha 12 mil de SP Beleza 4 corredores Vambora Tem que acertar só 3 acertos De tecnologia de perseguição Bem de boa Nada muito difícil Já vamos começar aqui Então é um milhão, ó Esse é o melhor, velho Já arranquei metade da vida Do Ford GT ali Com essa batida Campo eletrostático é top Será que os level 2 assim Arranca mais vida ainda, velho? Sai batendo ali, ó O cara me jogou uma onda de choque Filha da mãe Ele bateu o inimigo Se fodeu Cara, ele bateu feio Ah, eu também bati feio O freio fica muito vermelho também Exagerado isso aí Exagerado Não era pra ficar Qualquer freadinha que você dá O freio fica dessa tela toda Beleza O Ford GT já foi pro saco Já completamos uma missãozinha ali Quase seis trombões ali, ó Encontrou uns contra corredores, né? Já foi Isso aqui a CSLS vai ser agora Quer ver? Vai, 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 vai Falta por... Isso! Que isso, galera? A capotou, velho Mas a capotou Não foi nem com a minha batida, não Na verdade, eu nem sei Por que ela capotou, viu? Destruiu o patrimônio público Deixa o cara me passar aqui Porque eu não tô conseguindo Chegar no outro Tem que esperar ele, né? Que isso, velho? O que você tá capotando sozinho? E o outro ficou lá pra frente, galera E eu tinha que subir esse pulo Tinha que dar aquele pulo ali Que a gente ia ganhar um pouquinho de SP, né? Cara, eu não tô conseguindo chegar no filho da mãe Tomou Vem cá, R8 Vem, R8 Vem, R8 O R8 anda pra caramba, hein? Mas o Totó Ele não deixa de tomar o Totó, não Mais um Mais um forte Ele já era 315 por hora Aí eu tinha que pegar aqui, ó Vamos, vamos, vamos Nossa, quase que eu não consigo Beleza Vamos usar uma tecnologia de perseguição Nele aqui, ó Tomei Caralho, cadê o outro? Que eu preciso de outro, velho Velho, eu não consigo chegar no cara, galera Caralho, velho Não consigo chegar nele Vem, R8 Tá andando muito, mano Beleza Agora sim, ó Vou pegar Toma Toma Toma, filha da puta Cadê o outro agora? Falta só um, velho Não tô achando o cara Cadê o cara? Foda isso Eu não sei Cadê o cara? Eu tenho que conseguir É ouro nesse evento aqui, ó O cara tá lá atrás, ó Tem que esperar eles virem, velho Olha a situação Beleza, vambora Já estamos aqui com tecnologia também Ih, velho A final da corrida já tá ali, galera Caralho, mano Beleza Vai, 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 vai Já foi, foi Pode só mais um O cara pegou o corte, mano Foi dando de encontrar um com ele mesmo, ó Até esperar ele sair do corte ali, ó Vou ativar aqui Ah, errei Vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso Boa Beleza Ah, vai acabar, galera Não vou conseguir Porque esses filha da puta Esses filha da puta, velho Ficou pra trás Só por isso que eu não consegui Senão eu teria conseguido, velho Esse ficou pra trás pra caralho Ah, mano Na moral Vou fazer outra corrida aqui Cadê? Que merda, velho Esse cara ficou pra trás Aí eu perdi Deixa eu entrar no Deixa eu entrar no No post de comando aqui Só pra eu recargar minhas coisas E eu já poder dar um fast travel, né Porque assim Eu não vou poder dar fast travel, não Não quero ficar andando à toa também Nem a pau O outro evento tá longe pra caramba, mano Tá tudo longe Quanto que eu tenho que conseguir de velocidade aqui? Vamos conseguir essa velocidade aqui Que ele tá precisando, aí O post de comando Não vou bater nesse cara, não Vamos lá Vamos colocar aqui Vamos de novo Nossa, velho Fiquei puto Porque os caras Ficou muito pra trás Aí não tinha como fazer nada, mano Não tinha como Isso aí me deixa louco de raiva Vai, carrega aí, jogo 38 mil de SP A gente não conseguiu ainda Vamos sair da garagem aqui Direto pra outro evento, né Então esse aqui que foi prata Que a gente conseguiu prata Foi exatamente isso, galera Eu vou fazer ele de novo, velho Porque eu quero conseguir ouro nele, velho Não vou deixar ele prata de jeito nenhum Por vacilo dos caras ainda Agora eu vou deixar ninguém pra trás Vamos ver, né Se a gente consegue também Vambora É isso eu sei, velho Precisa me falar isso Usei o nitro todo aqui E vamos começar Chegando daquele jeito Tirei o que? Tirei o que dele, velho? O que que ele falou ali? Ah, eu já começo batendo, velho Eu também sou foda, velho Ih, esse pulinho aí Por que que eu vim pra cá? Por que que o jogo me trouxe pra cá, na verdade Porque eu não escolhi vir pra cá, não Eu não posso bater Toma Já falou isso outra vez Vamos bater, vamos bater Vai, vai, vai SLS, toma Já era, SLS já era Vambora Consegui mais três Tem uma oficina ali Que seria bom pegar ela, né Porque Ah, mas ela tá do outro lado Não vai dar, não Ah, que isso Com que eu bati? Ah, tinha um carro ali É isso Tinha um carro Bacana, velho Porque eu não vi esse carro Vamos, 911 Turbo Começar a ter gasto Tá com performance, viu Nossa, Corvette Arrancou 80% da vida do Corvette Esse totói Ai, cadê os caras? Tem um lá na frente Olha, eu tomei Que bom que ele me deu uma impulsão Ah, eu tenho que pegar o da frente ali também, galera Que isso, velho Corredor tentando me tirar da estrada Corredor tentando me tirar da estrada Ah, de novo Ai, meu Deus Eu não vou conseguir por causa de burrada Por causa de burrada Só que esse aqui já foi Ah, não foi Não consegui dar o totó nele, não Cara, tão longe pra caralho Provável que eu nem consiga também essa aqui Cadê os caras, mano? Ô, o mapa não fala Cadê eles? Diz que eu fico puto, velho Quando eles estão mais ou menos longe O mapa não fala ali, ó Eles estão ali Filha da mãe Não consigo chegar neles, não? Não consigo Cadê os caras? O jogo eu vou correr assim agora? Sem nada? Sem ninguém? Tem um lá atrás e uns lá na frente Aí fica difícil o jogo Sinceramente Aqui, ó Estão aqui, estão aqui Ah, Ford GT, sai Toma, galera Já foi também Já foi, velho Toma Falta só o filha da puta Que tá vindo lá atrás, ó Falta 3km ainda de corrida Agora sim Já foi Não foi ainda? Não Destruí de ré, hein? Destruí o cara de ré, galera Aí sim, mano Que raiva, mano Esse aí já demorou pra caramba Pra gente conseguir Aqui, ó Vamos definir a rota aqui Esse aí já foi bem mais demorado Os caras são muito chatos 257 mil de SP Também a gente conseguiu SP pra caramba, né? Um quilômetrozinho Pra chegar no local ali Sai fora que é um campeão É polícia Beleza Caralho Olha que escurva é essa Que eu tô fazendo, velho E essa sirene aí Falhando Que loucura Por que Persecção iniciada, velho? Eu quero aprender Ih, eu tenho que vir pra cá É um desses novos Corvette Chevrolet 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 Que engraçado, mano A tradução desse jogo É a melhor de todos os tempos É a melhor de todos os tempos Você é louco Entrar no posto aqui Não quer saber de nada, não Colidir de frente Quanto carro é considerado Uma batida de frente É verdade, jogo Eu não sabia disso Eu não sabia disso, não Vamos lá então Vamos ver o que a gente vai liberar Acho que a gente vai liberar a galhada agora, né Conseguimos quanto de SP? 51 mil Vamos lá Vamos ver a galhada Vamos pular logo isso Linda, né A galhada é linda Não tem nem o que falar O visual do Sky é animal, mano Muito top Olha isso Aí, ó Capítulo 4 já Vamos ver outro videozinho E aí, galera O departamento de justiça Foi chamado para investigar Uma suposta cultura de intimidação Na polícia do condado de Redfield No distrito envolvido no escândalo Todos os oficiais foram afastados Durante a investigação Enquanto isso A equipe VRT do FBI A maior unidade de interdição do país Foi chamada para proteger as ruas Eu não sou você Sou a sujeira Nas suas unhas Sou o pecado que você não conversa O público clama por proteção Sancionando a violência necessária Eles usam termos como força necessária Para esquecer que nos mandam Para bater, mutilar e matar Pessoas que fariam o mesmo com eles No fundo Eles sabem que precisam de nós Todos querem segurança Mas só alguns aceitam o 3 De mãos atadas Aí, beleza galera Patrulha 16km Será que é só andar 16km? Deve ser, né? Até alcançar 257km Isso aqui Muito fácil Isso aqui tem que acionar 5 radares A 160km por hora Média de 5 velocidades Ah não Isso aqui é mais fácil Bem de boa Ah tá Restringe eu no carro atual Beleza Ah, eu só tenho esse Só tenho esse, velho Não, vou mudar de missão então Vamos ver aqui Se eu posso selecionar outro carro Não, não posso Que zoado Só tem essas missões aqui mesmo, galera Mas é isso, galera Isso aí vai ficar para o próximo vídeo Espero que tenham gostado desse vídeo aqui Se tiver gostado, já sabe Gostei e favorito Para ajudar na divulgação Se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda Ativa o sininho aí Para ativar todas as notificações E não perder nenhum vídeo aqui do canal E deixa o comentário Beleza, galera? Conto muito com o apoio de vocês Muito obrigado Falou E até o próximo vídeo Fui